Paulo Montenegro, tenho certeza que vai ser um grande sucesso, temos que agradecer os patrocinadores desse evento, que são por enquanto a TractiBel EG, Paulo, muito obrigado, a FTC, muito obrigado por estar participando desse evento, a Agam, também patrocinando o evento, a Razão, também nos ajudando no evento. Eu vim pra cá agora, fazendo uma retrospectiva do início, de como começou a Milusa, e a minha aproximação com a Milusa realmente foi muito grande. Tenho esse perfil de artista de reconhecimento nacional, que eu sou popular brasileira, e esse ano eu fui cinturando a Montenegro, mas com algumas circunstâncias adversas, é um que eu considero um grande nome, não passou pela aprovação dos senhores, e pegamos como tempo, escrevendo o roteiro do PT, para realmente trazer essa conscientização. Música 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 Música